O trecho que é filé demais né cara, sem comparação Dessa vez não pegou não hein, passamos mais de boinha né Salve galera, beleza? Bem vindo ao canal Hoje aqui galera, com a segunda viagem com a pezinha 280 Só que dessa vez foi uma carguinha mais alta né, se liga só Primeira viagem que eu fiz com ela foi uma carguinha bem baixinha, tava top também né Só que eu prefiro assim migão, se liga Pensa na viagem que vai ser louca de hoje hein, você tá doido E pra quem perdeu o primeiro videozinho que eu fiz com ela né Confira aí no canal que tá muito bacana também Uma viagem que eu peguei vindo aqui pra Barra do Saí E agora eu acho um fretezinho com destino contrário né Olha só, dessa vez saindo aqui do Barra do Saí E indo ali pra Bertioga hein Na primeira viagem eu saí desse postinho aqui né Saindo aqui de Bertioga Será que gostou dessa rota aqui migão? Será que gostou do litoral paulista? Você tá doido? E pensa nesse caninha aqui que é show hein galera E essa mulher aqui tá me seguindo hein galera, vai vendo Olha só que show hein cara, da pezinha Vamos embora aqui e botar mais uma pressãozinha nela né Só que deu fome agora amigão, se liga só Esperar aqui descarregar primeiro, depois a gente bate aquele rango hein Esperem que vocês gostem dessa viagem com ela aqui também né Como vocês gostaram da primeira No dia de vocês tava pedindo mais viagem com ela né Então aqui estamos nós E quem gostar da viagem já pensei que vocês já deixam o like no começo do vídeo Pra fortalecer bastante Assim o Youtube entende né, que vocês gostam bastante do conteúdo E assim publicam pra mais pessoas E bora também se inscrever aqui quem for novo no canal né Ativei também todas as notificações do sininho Pra ficar ligado nos próximos vídeos E tamo junto hein galerinha Bora rocha aqui a pezinha amigão Só que antes aqui bora pros salvos de hoje Pra quem comentou no último vídeo aqui no canal né Dando aquela força no comentário E o primeiro salve aqui do vídeo galerinha Mais que merecido vai sendo aqui pro dono da pezinha Que é o Barba E no caso ele vai sendo ali de São Bernardo do Campo hein galerinha São Paulo no ABC Paulista Tamo junto hein amigão E o segundo salve aqui vai sendo pro Rafael Costa De Cabo Verde na África Vai vendo aí amigão Galerinha da África aí comparecendo aqui no canal Aí tamo importante mesmo Cê tá doido Salve também aqui pro Flávio De Santa Isabel do Oeste né Do Paraná Salve também pro Jefferson Severino De Pernambuco Cidadezinha de Macaparaná Tamo junto Um salve aqui também galera Pro César 812 E ele pediu pra mandar aqui um salve pro pai dele né Pro Paulo César E pra mãe dele também A Diva E pra namorada hein Luana Ferreira E é isso aí No caso vão sendo ali de Cubatão né Na Baixada Santista Tamo junto hein Obrigadão hein Pra comparecer aqui nos vídeos Um salve aqui também pro José Denner De Itacuaratinga Salve aqui pro Luiz de Porto Alegre Do Rio Grande do Sul E o último salve aqui vai sendo pro Eric Almeida hein De Osasco e São Paulo E é isso hein galera E os salves de hoje foram esses daí Quem quiser aí também seu salve no próximo vídeo Deixa aí nos comentários beleza Que logo menos sai aqui no canal né Pode demorar um pouquinho Pois devido a ser muitos salves Mas aos poucos eu vou falando os salves aí de vocês hein E vamos que vamos amigão Só ajeitar aqui esse manecão que tava errado Agora tá certinho hein Simbora Só a saídinha aqui que vai ser bruta né cara Costamos aqui de acordo na parede hein Olha só Será que sai de boa? Aqui já tá tranquilo Simbora amigão Vamos que vamos Tentar aqui simular ao máximo né Como eu sempre tô fazendo aqui nessa região aqui Do mapinha dourado pro Pois quando o trecho aqui ajuda né cara Pra gente simular aqui ao máximo Que fica ainda mais legal Não tô entendendo essa mulher aqui não amigão Cê liga No meio da rua Não tem passeio não dona Esbarradinho no ombro dela hein Não dá licença não cê liga Quer se matar cara Cê tá doido Vamos que vamos hein Simbora Basta o descarregalinho em Bertioga hein O povo aqui é tudo atrapalhado cara Só andando no meio da rua Tô parecendo no meu bairro hein O povo aqui é nesse esquema também mano Só andando no meio da rua É isso aí Vamos que vamos Esse aqui é um pouco baixo né Então cata um pouco para-choque Tem que ir mais de boinha hein Simbora amigão Vamos que vamos Esse P55 é o que liga Cadê o movimento da pista aqui hein Tá limpinha Estamos com sorte aqui hoje migão Segura para-choque Tchau Fim demais que o cenário, né, cara? Certo, tá doido? Cenário, a pezinha, tá tudo top, hein? Quebrando o para-choque, só esse aí que não tá da hora, mano Tá doido, hein? Aí quebra todo Olha só, mano Por a bocha, hein? Ele tá gripado, hein? Certo, tá doido? Tem uma terninha aqui, tá dando um pequeno buguzinho lá atrás da carroceria, né? Buguzinho bem estranho Mas dá nada não, é apenas detalhes Vizinho bem estranho Um trecho aí que é filé demais né cara, sem comparação Dessa vez não pegou não hein, passamos mais de boinha né Vai fechar a rua hein, só prainha de boa Meio de vergazinha ainda pega hein cara Os bolsão aqui da dianteira deve tá um pouco vazio né, por causa disso Verti o H logo ali amigão, só 32KM O que é isso? Segura para-choque, será que cheguei no final do viagem com ele? Passando aqui em Guaratuba, pelo menos a Libertioga 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 Chegamos, chegamos, amigão Olha o carro do ovo, se liga Vai sendo aqui no ultragás, hein Descarregamento Será que é de ré, amigão? Se for de ré, complicou, né Cargo invisível é ovo se estacionar, né, galerinha De ré, então bora deixar aqui de frente mesmo Prontinho, tudo certo Mas então é isso aí, galera Agora só esperar aqui o descarregamento, né Aqui da escaninha Pra gente aqui bota a pressão vazia e busca um fretezinho novo, né E bora ver quanto que deu esse fretezinho aqui pra nós hoje, amigão Entrei com o cuido aqui, deu excelente Rodamos aí apenas 42 km, né Em 4 horas aqui, 4 horas de viagem Consumo de combustível de 16 litros Tô valendo, hein E faturamento aqui de 1950 reais, hein Fretezinho filé demais, amigão Agora só esperar aqui o descarregamento e já era, hein, galerinha Busco aqui no fretezinho novo, hein Prontinho, galerinha, tudo certo, né Bruto descarregado Pezinha qualificada até umas horas Aqui sim, eu dou valor e acho massa, hein E é isso aí, galerinha Bora finalizar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa viagem dela aqui de hoje também, né Como vocês gostaram da primeira Aqui com a carguinha mais alta, né Fazendo o mesmo caminho, só que reverso E quem gostou aí, deixa aquele like, galerinha Que ajuda pra caramba, beleza Vou crescer cada vez mais aqui o canal, né E quem for novo aqui também, bora se inscrever Pra fazer parte da família Ativa aí todas as notificações aí do sininho, né Pra vocês também ficarem ligados aí nos próximos vídeos aqui do canal E quem quiser aí também seu salve, né Deixa aí no comentário seu nome, sua cidade, beleza Que eu vou tá mandando logo em breve aí pra vocês Pode ser aí que demore um pouquinho os salves, né Pois eu tô gravando aí muitos vídeos Também tem muitos salves Mas logo menos aí os salves vão saindo aos pouquinhos, hein E é isso aí, conto com o apoio de vocês E tamo junto, hein, galera Até o próximo vídeo aqui no canal Falou, abraço E aí Então, as bloqueiras das regras, chega mais a vez que a gente tem mais toda a casa, porque está passando por essa casa, por cargo dos homens. E aí